Vê a Palavra que ela é pura e verdadeira. A Palavra que tem poder de ressuscitar os mortos. A Palavra que tem poder de curar os enfermos. A Palavra que tem poder de mudar a história de uma pessoa de um dia para o outro. Como Jesus entrou na casa de Zaqueu. E mudou a história dele numa noite. Onde ele chegou nessa casa. E aquele homem foi transformado pela presença de Jesus Cristo. E aquele homem foi transformado pela presença de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a presença de Jesus Cristo vai transformar a tua família. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus venha entrar sobre as casas. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus venha tocar a sua vida nesse momento. O Espírito Santo de Deus venha tocar a tua família nesse momento. Aquele que está desanimado. Que o Espírito Santo venha trazer força. Aquele que está angustiado que o Espírito Santo venha trazer alegria e paz. Aquele que está angustiado que o Espírito Santo venha trazer alegria e paz. Aquele que não tem a provisão. Eu quero declarar que a provisão vai chegar sobre a tua casa. Nem deu um abraço. Nem deu um abraço.